No nosso sangue crescem rosas, e no amor, e na saudade, as rosas que murcham sobre o gelo da nossa distância. E neste dia crescerão sempre rosas, se os nossos corações se estrangulam nas gradas, onde morre a liberdade e se fatigam, neste dia crescerão sempre rosas. E se o inverno é longo, é dentro de nós que mergulham as raízes pelas quais os homens se alimentam. Se o inverno é longo e as vozes se cansam, é porque o nosso caminho é único, o amor. Neste dia crescerão sempre rosas, irei buscá-las às planícies mais longínquas, às montanhas menos acessíveis, aos abismos, à amizade e à distância que nos une. Neste dia crescerão sempre rosas, rosas, muitas rosas sobre o nosso amor, para enfeitar os teus cabelos. Neste dia crescerão sempre rosas,